Agora veja você, se liga na minha, malando demais, tu ficou pra trás, tomou na espinha Agora veja você vacilão, se liga na minha, malando demais, tu ficou pra trás, tomou na espinha Ele tem marra de ser o tal, já tô ligado no teu proceder Não inveja o trabalho dos outros, aprenda comigo e tenta fazer Eu sou a história do funk, não adianta tu me copiar, que eu tava indo, você tava vindo Eu vim com bolo e você com fubá, então para de lalaiar, olha seu língua de tamanduá Quando tu escutar o meu nome, abaixa a cabeça e deixa eu passar Agora veja você, se liga na minha, malando demais, tu ficou pra trás, tomou na espinha Agora veja você vacilão, se liga na minha, malando demais, tu ficou pra trás, tomou na espinha Mas ele tem marra de ser o tal, já tô ligado no teu proceder Não inveja o trabalho dos outros, aprenda comigo e tenta fazer Eu sou a história do funk, não adianta tu me copiar, que eu tava indo, você tava vindo Eu vim com bolo e você com fubá, para de lalaiar, olha seu língua de tamanduá Quando tu escutar o meu nome, abaixa a cabeça e deixa eu passar Agora veja você, se liga na minha, malando demais, tu ficou pra trás, tomou na espinha Agora veja você vacilão, se liga na minha, malando demais, tu ficou pra trás, tomou na espinha Mas ele tem marra de ser o tal, já tô ligado no teu proceder Não inveja o trabalho dos outros, aprenda comigo e tenta fazer Eu sou a história do funk, não adianta tu me copiar, que eu tava indo, você tava vindo Eu vim com bolo e você com fubá, para de lalaiar, olha seu língua de tamanduá Quando tu escutar o meu nome, abaixa a cabeça e deixa eu passar Na vaca magra, eu vesti a camisa, fechava contigo Arrumei briga, pra não ver ninguém falar mal do amigo Olha que o mundo dá volta, moleque, então se liga no que eu vou te falar No tempo que tu andava de fusquinha, eu que tava lá te ajudando a empurrar Eu não tô te jogando na cara, isso é só um alerta pra você Se liga nos erros, garoto, olha só o que tu vai perder De repente hoje não te faz falta, tá cheio de gente pra te abraçar E se tudo acabar, o que tu vai ver é que vai ficar O dinheiro muda pessoas, veja só como é que é Hoje tu se desfaz dos amigos, esquece do tempo que era da ralê Muita pessoas, veja só como é que é Hoje tu se desfaz dos amigos, esquece do tempo que era da ralê